O negócio parece um ventilador grande. Acoplado vai o assento. O motor funciona a gasolina. Tudo junto tem mais ou menos 35 quilos. É o paramotor. Essa turma se reúne sempre aos fins de semana para praticar o esporte. O local de decolagem e pouso fica na zona rural de Trindade. Tudo começou com o Celso. O primeiro paramotor foi feito com peças de moto. A gente viu na internet nos Estados Unidos. Na internet até de escada, a gente viu o paramotor voando lá. A gente apaixonou e fabricamos um. Seis meses de pelejo em 2004. Chegamos hoje. Essa é a vontade de voar. E lá de cima a maravilha é espetacular. A natureza. Você se desliga do solo. Você se desliga aqui da terra quando você voa. Tem que ter técnica. Muito simples de aprender. Você faz a aula prática, teórica. Para entender como funciona o equipamento. Como funciona a asa. As suas influências ao vento. As suas aerodinâmicas. Aerologia a respeito de ventos em serras. Então é bem simples. Não é complicado. Você tem aí um três meses de curso. Você vai estar voando com segurança. Olha só as manobras. Muita técnica. E coragem também. O Itiel pratica há dois anos. Mais de 300 horas de voo. Ele é um acrobata do ar. Então a sensação é indescritível. A gente poder voar, né? É assim, um dos sonhos, um dos maiores sonhos, né? Da humanidade é poder voar. E hoje a gente tem esse privilégio, né? De poder voar entre as nuvens, voar alto, voar baixo. Em locais também que a gente não consegue ir andando. A gente consegue ir voando, né? Eles tomam todos os cuidados necessários. Envolve uma série de fatores psicológicos. O corpo também tem que estar preparado para fazer algum tipo de acrobacias, né? Então a gente tem uma série de fatores que vão influenciar no nosso voo. Para a perfeição dele, que é voo de acrobacias. Aí tem diferença, olha só. Esse aqui é o paramotor, original. A hélice grandona. Do lado de cá, o assento. E aí tem também o paratrike. Ele é mais elaborado, até porque vão de duas a três pessoas. Nesse aqui, são dois lugares. É praticamente uma motoneta. Uma motoneta, um triciclo, né? Onde tem aqui o motor. Aqui, dois compartimentos de combustível. E é nesse bichão aqui que o pessoal ganha o céu. É um programa que envolve toda a família. O Claudson começou 14 anos atrás. Hoje, o filho dele de apenas cinco anos vai junto. Foi, eu queria voar de qualquer jeito. Aí eu pensei, vou fazer o curso, né? E vou voar. Aí eu fiz o curso, voei, gostei. E estou aí até hoje, 14 anos. Eu faço voo. E vem com a família. E vem com a família. Você deve estar se perguntando. E o repórter, não vai peitar o desafio, não? É claro que vai. Pronto, tudo ok. Vamos lá. O cinegrafista Cristiano Kiki vai em um. E eu em outro. Ganhamos o céu. No início, deu medo. Mas o voo é muito tranquilo. Logo, eu estava curtindo o passeio. A sensação de voar em contato tão direto com o vento é quase indescritível. É aquele sonho que a gente cultiva uma vida toda. Sensacional. Voamos por pelo menos 20 minutos. De cima, a paisagem é muito bonita. Agora, bora descer. O pouso é macio, sossegado. Muita coisa bonita aqui na região. A gente é o show de bola. Fera, fera, fera. Rapaz, sensação. Essa é uma das experiências que eu queria ter na vida. Essa sensação de voo livre. De voar mesmo praticamente só com o corpo no ar. Nossa, show de bola, pessoal. Super seguro, né? Super seguro. Inclusive, o pouso aqui, muito tranquilo. Macio e tal. Sem problema. Valeu, pessoal. Tchau.